O presidente em exercício do Vitória Agenor Gordilho conversou com a equipe do programa Garra do Leão, da Rádio Metrópole, na tarde deste sábado, 14, e comentou a má fama que o estádio Manuel Barradas, o barradão, ganhou com as derrotas do Leão. O dirigente pediu tranquilidade aos torcedores e disse que as conquistas fora de casa precisam ser mais valorizadas. Vamos ficar tranquilos. Nós ganhamos cinco partidas fora, nenhum clube tem isso, afirmou, referindo-se ao fracasso diante do esporte. Eu faço um apelo para que o torcedor acredite. Na próxima quinta-feira, 19, vamos jogar contra o Atlético Paranaense e vamos vencer para acabar com isso. Todos nós gostamos do barradão. Se valoriza uma derrota ou duas em casa, e não se valoriza cinco vitórias fora, estamos vivos e com 32 pontos, acrescentou. Antes da partida contra o Atlético Paranaense, o Leão pega o Santos, no Pacaembu, em São Paulo, na próxima segunda-feira, 16. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória E aí E aí E aí E aí Tchau.